Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Vamos para mais uma semana de atividades, essa semana que vai ser um pouquinho mais curtinha, né? Porque nós vamos ter um feriado aí na quinta-feira, mas não vamos deixar de ter a nossa atividade de artes, ok? Agora já em seguida vamos então direto com as explicações na atividade de vocês. Olá meus queridos anulinhos do primeiro ano, estamos aqui na atividade de vocês, onde a gente vai tratar de percepção visual, né? Vamos treinar a percepção visual de vocês, que é a forma como vocês enxergam, tá ok? Nessa semana a gente vai tratar de formas e cores. Então aqui ó, pinte como a legenda, isso aqui é uma legenda, tá vendo? Então ó, aqui tem o sol, que cor você vai pintar o sol? De amarelo, a bandeirinha, tá escrito embaixo, verde. Os triângulos pequenos, como é que você vai pintar? Eles de vermelho. O triângulo grande, como é que você vai pintar ele? De azul. E essa parte de baixo aqui, que é um trapézio, né? Você vai pintar de marrom, que é o casco do navio, certo? Espero que vocês tenham gostado da atividade. Quaisquer dúvidas, o tio tá lá no zap, tá bom? Um grande beijo e boas atividades a todos!